Conheça alguns chás caseiros para problemas digestivos. Um bom remédio caseiro para problemas digestivos é tomar o chá de cardomariano ainda morno, porque esta planta medicinal possui uma substância chamada silimarina que ajuda na digestão dos alimentos. Ingredientes 1 colher de chá de sementes de cardomariano 1 xícara de água fervendo Modo de preparo Adicione as sementes na água fervente, tape e deixe repousar por 15 minutos. Esta receita deve ser repetida 3 vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições ou sempre que os sintomas de má digestão estiverem presentes, como gases, arrotos e sensação de estômago estufado. Remédio caseiro para má digestão com hortelã Um bom remédio caseiro para má digestão é tomar o chá de hortelã após as refeições, porque ele possui propriedades digestivas. Ingredientes 1 colher de chá de folhas secas ou frescas de hortelã 1 xícara de água fervente 1 xícara de água fervente Modo de preparo Adicionar a hortelã numa xícara de água fervente e deixar repousar por 5 minutos. Coar e beber a seguir. Remédio caseiro para má digestão na gravidez Um bom remédio caseiro para má digestão na gravidez é tomar o chá de sementes de erva doce, porque estas sementes ajudam na digestão e combatem os sintomas desagradáveis sem ser prejudicial ao bebê. Ingredientes 1 colher de chá de sementes de erva doce 1 xícara de água fervente Modo de preparo Adicionar sementes na xícara de água fervente e espere alguns minutos, quando amornar, coar e beber a seguir. Uma das causas comuns de má digestão é a combinação inadequada de alimentos, como por exemplo, comer alimentos ricos em fibras e proteínas ao mesmo tempo, como um sanduíche de pão com fibras com carne e queijo. Por isso, para evitar indigestão, deve-se evitar estas combinações e também evitar comer doces logo após as refeições, porque o açúcar também prejudica a digestão. O que comer? A dieta para combater a má digestão deve ter principalmente alimentos de fácil digestão e que não irritam o estômago, como gelatina, sucos de frutas, pão e biscoitos em recheio, evitando também o consumo de líquidos durante a refeição. Os alimentos que devem ser evitados são especialmente os que contêm muitas fibras e que estimulam a produção de gases, como vegetal verde folhoso, feijão, ovos e outros alimentos embutidos e ricos em gorduras como manteiga, requeijão, leite e carnes vermelhas. Além disso, também é importante evitar alimentos industrializados e processados, pois costumam ser ricos em gordura e conservantes que irritam o intestino. Outra boa opção é comer uma fatia de abacaxi ou tomar cerca de 50 ml do seu suco puro, sem adicionar água para diluir, pois ele facilita e acelera a digestão, principalmente de refeições gordurosas, como churrasco ou feijoada. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde. E aí E aí E aí